Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornal 45. Faltam só quatro dias, gente. Apenas quatro dias para confirmar Cássio 45, governador da Paraíba. E vamos juntos nessa reta final na contagem regressiva para a vitória. É Cássio que a Paraíba quer. É Cássio que você quer. É Cássio que os paraibanos querem de verdade. E vai mostrar isso no domingo nas urnas. Cássio quer falar com você, que acompanhou durante essa longa jornada, essa intensa caminhada. Ele quer lhe garantir que em seu governo, em seu novo governo, a harmonia voltará a Paraíba. Mas ele não vem só. Vem com serviços públicos mais efetivos, com mais saúde de qualidade, com segurança e com educação que permitam os jovens paraibanos voltar a sonhar. Amigo, eu vou abrir meu coração para te falar da decisão que hoje resolvi tomar. Eu vou aproveitar a minha chance. Chegou a hora de escrever uma nova história. Ei, Cássio, seja bem-vindo. Com a graça de Deus, chegamos a essa etapa da campanha revigorados pelos sentimentos das ruas que querem mudança. Quero fazer na Paraíba um governo de harmonia, de paz, de respeito ao cidadão e de construção de um Estado onde você se sinta seguro para sair de casa, trabalhar, se veja com a saúde pública melhor e mais perto de casa e com a educação que lhe permita sonhar com dias melhores. Uma Paraíba mais acolhedora, que a todos ofereça oportunidades de crescer e de sonhar com o futuro. Vou trabalhar para quem mais precisa. Pobreza não é só limitação de renda, é também a ausência de prestação de serviços essenciais. Isso o governo pode fazer. Com muito trabalho, com a graça de Deus, nós vamos fazer. E o serviço que Cássio vai fazer neste novo governo contempla uma área essencial. Nada mais de macas retidas, hospitais que não saem do chão, de maternidade que não foi aberta, maternidades que não foram abertas há décadas atrás e que o governo diz que acabou de inaugurar. Nada mais disso. O reflexo é a espera dolorosa, muitas vezes fatal. Veja agora o que Cássio vai fazer para agilizar o atendimento da saúde. Solta aí, Patrícia. Cássio vai criar uma central de diagnósticos que funcionará da seguinte forma. Em unidades volantes, as pessoas no interior vão fazer seus exames e radiografias. As imagens vêm por internet para essa central, onde um grupo de médicos de várias especialidades vai fazer o laudo de cada caso. Esse laudo segue por internet para o médico que requisitou. As filas vão acabar e as pessoas vão ser atendidas. Os exames, bem como as consultas, vão ser feitos nos mutirões de saúde que funcionarão em caminhões baú adaptados. E a gente está na reta final da campanha, mas sem esquecer que você de casa faz parte desse processo até domingo, tá? Até as urnas. E a gente já agradece, como hoje é o nosso último jornal, a interação de todos vocês na rede social, conosco, não é? E a gente continua aqui online. Eu quero agradecer ao Patrick. Patrick sempre colaborando conosco. Ele escreveu assim, quando começou o Guia de Cássio, começou o Guia de Cássio Cunha Lima, ele abraçou a minha vida e de todos que sofrem com a muco-polisicaridose, IVA e também doenças raras na Paraíba e no Brasil. A Aécio Neves fortaleceu a nossa luta comprometendo-se com a nossa causa. Um abraço, Patrick, para você. O pessoal também da Militância 45, da Juventude 45, que nos ajudou bastante nesse processo. Eu quero mandar um grande abraço também para o meu querido Alexandre Freitas. Gente, o Alexandre é um incansável, não é? Ele publica tudo e está publicando agora o comício da vitória em Mangabeira. Amanhã, todo mundo super convidado, vista amarelo, vá para o mercado público de Mangabeira a partir das 19 horas. Então, é um compromisso que você tem que ir, tá? Por falar em ir, Cássio foi a todos os debates. Não fugiu de nenhum. Bem diferente do que a gente viu por aí, não é? E aí você de casa sabe que Cássio cumpriu todos os debates. Os propostos pelos sindicatos, as redes de televisão, das emissoras de rádio, enfim, todos os debates. E nesse ponto, a gente já pode dizer que Cássio é campeão. Já tem uma arte, inclusive, nas redes sociais, todo mundo postando. Ele, Cássio, participou de todos os debates com propostas e respeito às pessoas. E muita gente repercutiu isso, né? Meu governador, já consagrado pela vontade do povo, vamos que vamos, comenta o Hugo Fernandes. Sou 45, não mudo. Sempre será o melhor candidato, com certeza e com confiança. Todo mundo comentando, né? A presença, positivamente, é a presença de Cássio em todos os debates. Vamos mais aqui. Rumo à vitória do 45, as mãos para cima, Paraíba. A vitória, você foi muito bem no debate, Cássio, comentou a Janiele. Vamos com 45, eu sou educadora, precisamos de você, Cássio. Paz e bem a toda Paraíba. Gente, eu vou mostrar agora mais uma proposta de Cássio para atacar os graves problemas de segurança que, infelizmente, assustam os parabandos nesses últimos dias de forma crescente. Eu estou falando do projeto Olho Vivo. Solta aí, Patrícia. Cássio vai criar o programa Olho Vivo, que prevê o monitoramento por câmeras das áreas de mais movimento nas cidades, nos distritos industriais, call centers e nos transportes coletivos. Haverá parcerias com os condomínios para aproveitar as câmeras já existentes nos prédios. Essas câmeras estarão interligadas a uma central de monitoramento da polícia. Nas ruas, haverá patrulhas ligadas online com a central. A qualquer ocorrência, a polícia chega de imediato. Cássio foi o único candidato que teve essa preocupação de estender para a internet as suas ideias, porque ele tem o que mostrar. Mostrou propostas, inclusive, para a área da saúde, como a central de diagnóstico, que nós acabamos de ver também agora na saúde, na segurança, o Olho Vivo. E eu quero apresentar para você outro projeto de Cássio, direcionado dessa vez para os jovens paraibanos. Eu estou falando do Bolsa Trabalho, veja só. Cássio vai criar o Bolsa Trabalho, que funcionará da seguinte forma. Se o aluno do ensino médio atingir metas de desempenho, como frequência escolar e aproveitamento escolar mínimo, o governo vai depositar para ele, a cada ano, uma Bolsa vinculada a uma poupança, que ele só poderá tirar quando terminar o curso. O dinheiro da Bolsa poderá servir como apoio para a montagem de pequenos negócios. Aqui no Jornal 45 também nós vivemos momentos importantíssimos, onde nós exibimos a caminhada de Cássio por toda a Paraíba. Eu quero mostrar agora mais um pouco do que foi aquela gigantesca, aquela histórica carreata de Cássio em Campina Grande no último domingo. A gente vai acompanhar mais um pouquinho, porque vale muito a pena. Olha só. E Campina fez no domingo a maior carreata de sua história. Maior até que as do poeta Ronaldo. Milhares de carros, mas sobretudo quilômetros da mais irrestrita adesão. Em muitos locais, a carreata virou passeata. Era a Casseata, onde os veículos já nem podiam trafegar. Tal a quantidade de pessoas nas calçadas que se estreitavam e fechavam em torno de uma mesma bandeira. Gestos de adesão, de entusiasmo de paraibanos de todas as idades. Dos que guardavam símbolos de outras campanhas. Dos que mantinham lembranças de outros governos. Mas todos com certeza de que Cássio é a garantia de que a Paraíba vai mudar. Ter um estado de paz e de harmonia. O que fez Campina sair às ruas numa tarde de domingo para 12 horas de um desfile cívico tão específico, é a certeza de que, com Cássio, a cidade e a Paraíba voltarão a ser tratadas com respeito e com justiça. Campina se fez retrato da Paraíba para ecoar, ao longo de suas ruas, a voz e o sentimento dos paraibanos. Que querem Cássio, porque querem uma Paraíba melhor, com eficiência, honestidade e humanidade. Foi realmente muito emocionante. A gente viu um pouquinho mais dessa carreata em Campina Grande. Cássio até se manifestou, né, dizendo que foi a manifestação de carinho mais comovente que ele recebeu na sua vida pública. Realmente, Campina Grande fez todo mundo se emocionar. E também fez e continuou fazendo nas redes sociais ao longo de toda essa campanha. A gente faz esse registro sempre aqui no Jornal 45, eu quero dar boa noite e agradecer a Camila, que diz Boa noite, Fernanda, vamos à vitória. E domingo, eu vou com Cássio. Boa, Ana Camila, um beijo para você, obrigada pelo seu carinho. Ela está ligada aqui no Jornal 45. A Fernanda Minha Chará Leônidas diz assim Por respeito e amor à Paraíba, eu vou com Cássio. Muito legal. Agora chegou a hora boa. A hora em que o povo solta o verbo, bota a boca no trombone e fala que o coração está cheio. Fala, povo. Com certeza apoio o Cássio desde a primeira eleição que eu votei. E hoje estamos mais uma vez aqui, mesmo de mulher, homens, na caiata. Vamos à vitória. Oxi, é Cássio na cabeça. O homem é Cássio e ninguém toma. 45, é Cássio! É Cássio! Eu te amo, Cássio! Eu te amo! 45, é Cássio! O Maraíba volta a crescer! É Cássio, é Cássio, é Cássio, é Cássio! Muito legal essa interação, essa espontaneidade. Todas as pessoas se mostrando, né? A gente fala que o nosso coração está cheio e a gente viu isso nas ruas. Aqui também na internet, muita gente comentando. Eu lembro que semana passada eu comentava que nós estávamos com 197 mil pessoas curtindo a nossa fanpage. Com muita alegria a gente ia dizer, vamos chegar aos 200 mil antes do fim da campanha. Já ultrapassamos esse número e a gente agradece demais. A você que ao curtir a nossa fanpage, ao curtir a fanpage de Cássio com Elembro, fica por dentro do que está acontecendo na campanha, das suas propostas de governo. Que é muito importante que a gente tenha conhecimento do que vai ser feito na Paraíba para a gente convencer principalmente os indecisos, tá? Aqui na rede social a gente tem, inclusive, Grande Comício da Vitória e Mangabeira amanhã. A gente tem aqui um alerta, só faltam quatro dias, né? Para as urnas confirmarem a vontade do povo. Esse chamamento para você, inclusive, pode utilizar essa foto nas suas redes sociais, nessa reta final também. Lembrando que hoje é o Comício da Vitória, já está sendo, inclusive, na Rua do Sol, lá no Santa Rosa. Se você estiver lá, tira uma foto, marca a gente, eu vou com o Cássio para a gente mostrar aqui também, tá? Muita gente conosco comentando, falando dos debates, Cássio esteve em todos os debates. Inclusive, isso também é destaque aqui no site cássio45.com.br. Olha, nesta quarta-feira, o senador Cássio Lima, que é candidato, nosso candidato ao governo do Estado, participou do último debate eleitoral antes das eleições do próximo domingo. E, dessa vez, ele teve a oportunidade, mais uma, né? De expor as suas propostas para melhorar a Paraíba no evento promovido pela Rádio 98FM no programa Correio Debate. Cinco candidatos compareceram a esse debate, com exceção do candidato à reeleição, Ricardo Coutinho. Então, nesse último debate, o candidato à reeleição, atual governador do Estado, não compareceu. Isso também foi um fato que repercutiu bastante na internet, as pessoas avaliando negativamente. Mas, deixa eu falar de uma coisa boa. Hoje é dia dos idosos, a galera da melhor idade, né? Os jovens de ontem e os jovens de hoje também, porque a gente desconstrói a ideia de que velhice é declínio. Em nome de Cássio e de toda a equipe do Jornal 45, o nosso reconhecimento, as nossas homenagens, o nosso carinho e, sobretudo, o nosso respeito. Respeito e carinho que sempre marcaram a relação de Cássio com os mais vividos. Os mais experientes enxergam em Cássio a sinceridade das palavras, a retidão de seus propósitos. E vem nele um porto seguro. Cássio sempre esteve ao lado desses jovens de ontem. O compromisso de Cássio foi sempre cuidar das pessoas e melhorar a vida de quem mais precisa. É com esse propósito que Cássio pede agora seu voto para cuidar de quem mais precisa e apoiar esses jovens de ontem como eles esperam ser apoiados. Jesus te abençoe, Cássio. Que Deus está na frente de tudo. Amém. Ele quem vai resolver por você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Jesus te abençoe, meu filho. Amém. Que os seus anjos e arcajos fiquem na frente. Amém. 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 Nossa Senhora Aparecida que ele quer. Obrigado. 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 É emocionante, não é? Só mesmo quem tem experiência de vida consegue transpassar tanta emoção, tanta vivência e tanta verdade. É por isso que Cássio foi tão abençoado ao longo dessa campanha e que cada vez mais vem abençoando pessoas e vai abençoar a Paraíba com novos projetos, com novidades, com mais um futuro brilhante, inclusive para todos nós. Eu quero já agradecer a todo mundo que faz o Jornal 45, não acabou não, é só o registro. Agradecer ao nosso operador de TP, o nosso querido André, que está sempre conosco. Um abraço, André, tá? Ele também sabe o que é importante e no próximo domingo vota 45. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho mais de quem está na internet conosco, tá? A Celeida Freitas diz assim, rumo à vitória, dia 5, eu vou com o Cássio 45. Manda um abraço em meu nome e no meu filho, que é o Eric Freitas. Celeida, um abraço para você. Um grande abraço para o Eric. Muito obrigada pela sua interação, muito obrigada pelo seu carinho. Todo mundo que está aqui, a militância sempre convidando as pessoas, não é? A gente fica feliz demais, tá? Cássio estava comentando que Cássio sempre foi muito abençoado e recebeu muitas preces e muitas orações. Preces que animaram a sua caminhada, que renovaram as suas esperanças. E a gente vai ouvir agora. Fala, governador. Quero reunir minha oração a todas as muitas preces que ouvi na campanha. Para louvar a Deus que nos permitiu chegar até aqui. Para pedir a Deus que nos permita ser sempre fiel a seus sonhos e as reivindicações da Paraíba. Muito obrigado. Até a vitória. A vitória do povo. Vem cá, Cássio. Vem cá. Mais de um milhão de amigos de braços abertos estão a te esperar. Vem cá. Nós estamos a esperar por dias melhores, por uma Paraíba harmonizada, crescendo de forma consciente. Cássio é fiel a Deus e é fiel a seu povo. E dessa união a gente só pode esperar bons frutos, né? Bons frutos germinarão, eu tenho certeza. Voltar para as redes sociais. Aqui no site cassio45.com.br a gente encerra essa propaganda hoje, né? Tanto a de televisão, quanto a de rádio, quanto a da internet. Mas a gente sabe que faltam quatro dias para a eleição e o nosso cassio45.com.br continua sendo alimentado, continuará sendo alimentado com informações e também com fotos, tá? Então você pode estar sempre acompanhando, tem muita foto de carreata, quem sabe você não aparece aqui, muita manifestação de todo mundo, tá? Então você pode vir aqui em menu, você acompanha aqui, ó, redes sociais. Você também pode vir em galeria de fotos, tá? Ó, galeria de fotos tem muita coisa, tem esse circuito final de visitas ao sertão, a gente vai ver aqui. Olha, depois de participar da maior carreata da história política da Paraíba no último domingo, o senador Cássio botou o pé na estrada para mais um circuito de visitas nessa segunda-feira. E aqui a gente tem mais noção, não é? Dessa multidão que acompanhou o Cássio nesse último circuito que ele passou pelo sertão da Paraíba. Gente, olha, comício, muita gente, inclusive, tem comício agora à noite em Campina Grande, lá na Santa Rosa, está acontecendo, não é? E amanhã o nosso convite é para quem está aqui em João Pessoa, Mercado Público de Mangabeira, a partir das 19 horas, vista a sua camisa amarela e venha porque é reta final da campanha. Domingo é a nossa decisão. Nesses dias que antecedem, né, o dia da escolha, é importante que você convença. Sempre um mais um, tá? Deixa eu registrar quem está mais conosco aqui. Ah, o pessoal da juventude sempre retweetando as coisas, a gente também fica feliz. E agradece a quem também tirou selfie e postou utilizando a hashtag eu e Cássio. Selfie com o meu governador, vamos à vitória. O M Lima, 8. O Palmeiras Gentil diz assim, Incuiteca o nosso futuro governador, Cássio 45, que Deus continue nos abençoando. O Edson Farias tirou uma foto com o Cássio e compartilha. Inclusive, ele divulga aqui o deputado estadual dele. Não é diferente aqui no Facebook, gente. Tanta gente colocando o seu recado. Olha, inclusive, gente que está no hospital, né, que está sofrendo, que está clamando para que Cássio volte logo à Paraíba. O professor Mendes diz, Desejo boa sorte, Cássio Rui, e a todos presentes nesse comício. Rumo à vitória, vivenciando e compartilhando. Vamos à vontade do povo. A Patrícia Fernandes, eu estou com o Cássio 45, Albanei de Almeida também, Jayane Coxa, Cássio, esse sim é o melhor para a Paraíba. E o Zeca, Zélio Oliveira diz assim, Que pena, eu moro em Jacarau e não vou poder ir, mas eu fico na torcida, avante, meu governador. Muita gente não, por distância, não vai poder estar amanhã em Mangabeira, não é? Mas fica torcendo, fica apostando, fica convencendo o seu vizinho, algum indeciso que não sabe o que está desestimulado a votar. A nossa campanha é assim, corpo a corpo, é um mais um. É o seu voto, mais uma pessoa. Essa pessoa, mais uma pessoa. E assim a gente quer consolidar essa vitória já no primeiro turno, tá bom? A Glória Araújo, a vitória, Cássio 45. Ela também diz, Deus proteja a todos nessa caminhada com Cássio 45. A vitória. A Rosilda Iassá, que diz assim, Meu coração vai estar lá. Um beijo para você, Rosilda, obrigada. A Viviane Fernandes, Cássio, você estava fantástico no debate. Estamos juntos, rumo à vitória. Que bacana, não é? Todo mundo comentando o debate. O Nilcinho Fernandes diz assim, Não é só a Campina, não. A Paraíba toda vai com Cássio 45. A Leila Alves, vamos à vitória. Juliana Ferreira, Viviane Fernandes. Enfim, o pessoal. Fabiola Matias, vai. A gente quer mais Cássio. Everton Costa, Campina e a Paraíba. Ô minha Campina é grande, Raida Barborema. Presta atenção. Agradecemos a todas as pessoas que estão sempre conosco, que estiveram também nas redes sociais, que estiveram tirando parte do seu tema, do seu tempo, para interagir conosco, para divulgar as propostas de Cássio para a Paraíba. Isso é muito importante. Nessa reta final, já está faltando, está tão pertinho, não é? Domingo já é a nossa decisão. Nesses dias que antecedem esse dia da escolha, que é tão importante, é tão decisivo, a gente deixa uma mensagem de Cássio especialmente para você, que é uma mensagem de compromisso, de humildade, de fé, para a gente aguardar o domingo chegar e a Paraíba amanhecer certa, de um futuro melhor, mais próspero e também mais pacificado. Vejam só. Aos que nas ruas me estenderam as mãos, peço agora que me confie o seu voto. Aos que me distinguiram em abraços e preces, peço com humildade a confiança do seu voto. Provo de seus amigos, os familiares que ainda não se decidiram. Mudar a Paraíba, melhorar a sua vida, está logo ali. Só depende de nós. Está no alcance de nossa vontade e de nossas mãos. Com essas mãos, nós construiremos o futuro. Muito legal. E antes de encerrar o Jornal 45, eu quero reforçar um pouco mais a agenda. Hoje está acontecendo em Campina Grande, na Rua do Sol, e inclusive tem lá com o Mende Sá, esse cruzamento, essa congruência de ruas, lá no Santa Rosa, esse grande comício. Então você que está em Campina Grande, não deixa de ir, vista sua camisa amarela e vá prestigiar. E amanhã, preste atenção, que nós teremos Caminhada na Liberdade, no Catolé, Eu Pídio de Almeida, com Luiz Sodré, em Campina Grande, seis e meia, tem comício em Solânia, e em Mangabeira, já a partir das sete horas, começa a grande concentração desse comício, que promete lotar o maior bairro da capital. Então não perca, vista sua camisa amarela e vá junto conosco, tá? A gente está encerrando hoje o Jornal 45, acabando, a gente agradece demais a sua participação, a sua interação, nós nos sentimos muito honrados e felizes por vivermos essa experiência pioneira, estendendo os debates e as propostas do guia da TV e do rádio para essa troca de ideias instantâneas da internet com você. E que bom que você fez parte dessa jornada tão especial. Nós fizemos história na Paraíba e ajudamos, com a graça de Deus, a construir mais um capítulo desse novo tempo, que se vai se iniciar domingo, com a sua participação decisiva. Não esqueça, é você e mais um. E juntos, somos uma Paraíba de esperança. Nos veremos no futuro, que começa já em três dias. E a gente encerra o clipe de hoje, você aí de casa, acompanhando o pessoal que esteve por trás de todos esses programas Jornal 45. Agradecendo a sua companhia e não esqueça sempre. Vem pra cá, vem pra cá. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto